Boa noite, presidente, vereadores, colaboradores dessa casa, todos que nos ouvem e nos assistem. Nós vimos uma reportagem nesse mês em que a cidade de Bebedouro reduziu em quase 100% os casos de dengue com o uso de inseticida biológico. Em janeiro de 2015, foram quase 500 casos de dengue. E, neste ano, até, acho que no mês de fevereiro, apenas dois casos. Então, eu gostaria de pedir para que o pessoal do setor de comunicação, por favor, passe o vídeo. E um inseticida biológico entra em ação para o combate ao Aedes aegypti em Bebedouro. Um processo natural que usa um tipo de bactéria para matar as larvas é mais uma arma que pode ajudar no controle das doenças transmitidas pelo mosquito. Nesta época de chuva, mosquito não tem endereço. Por isso que as equipes do controle de vetores percorrem a cidade toda em busca de criadouros. Até aí, procedimento padrão. A novidade está no borrifo. Bebedouro está combatendo o Aedes aegypti com um inseticida biológico. Uma solução que contém uma bactéria viva, chamada bacilo turingiense, que ataca a larva do mosquito. Então, esse bacilos possui uma proteína que, em contato com a saliva da larva, se transforma no cristal e destrói o aparelho digestivo dela. E mata? Mata. A cidade saiu de uma epidemia para uma situação controlada da doença. A queda no número de casos impressiona. Em 2015, teve 6.353 casos confirmados de dengue. Destes, 463 só em janeiro. Até agora, neste ano, são três casos confirmados. Há seis meses, a cidade intensificou a campanha com métodos tradicionais de combate. Ó, Cláudia, aqui nesse ralinho seu, ele tem água, né? Tem que colocar o produto alternativo. São água sanitária, detergente, pelo menos umas três vezes na semana, tá? E dentre as ações, nós introduzimos o bacilos nas nossas visitas rotineiras. A senhora tem ideia de quanto que esse bacilo tem ajudado na campanha? Nós não mensuramos o resultado, porém, a gente sabe que ele tem sido muito útil e a gente conseguiu fazer um bom trabalho com ele. Diante dos resultados positivos, o produto biológico, que foi doado por uma cooperativa da cidade, passou a ser aplicado também nas margens dos córregos. É uma bactéria viva, isso não tem consequências para o meio ambiente? Não, não. O bacilo vivo, ele atua única e exclusivamente na larva do mosquito. É um produto homologado pela Anvisa, né? Permitido o uso dele, então não faz nenhum mal ao meio ambiente. O Ministério da Agricultura defende o uso do inseticida biológico, porque como você viu aí na reportagem, o produto é orgânico e mata só a larva do mosquito, sem afetar as pessoas, os animais e o meio ambiente. A nossa produção procurou o Ministério da Saúde para perguntar por que o inseticida não é usado no Brasil todo, mas ainda não tivemos resposta. Obrigada. Em São Carlos também eles estão testando uma nova estratégia para combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite não só a dengue, mas o zika vírus e o chikungunya. Os pesquisadores da USP desenvolveram também uma pastilha que deve ser disponibilizada em pontos de possíveis criadores. Então, acho que a gente pode aproveitar esses e outros exemplos para a gente estar aplicando na nossa cidade. Pois, junto com a campanha de conscientização, o dia da faxina, enfim, outras ações aí da prefeitura, a gente tem que ter algumas ações um pouco mais inovadoras, né? Por parte da vigilância em saúde, para que a gente possa realmente combater o mosquito. No dia 19 de janeiro, nós aprovamos um requerimento nessa sessão que solicita informações referentes à Coordenadoria Executiva de Turismo e Eventos e também à Morada do Sol Participações S.A. Nós pedimos várias informações sobre cargos, remunerações, o planejamento do turismo em nossa cidade, quando será aprovado o plano de turismo, que é algo extremamente importante para a nossa cidade, para que eles possam se credenciar na Secretaria do Estado, receber verba, enfim. Há sete anos, Araraquara espera por esse plano diretor. O prazo para a prefeitura responder esse requerimento, para não variar, já passou, e a presidência da Câmara está enviando para um ofício à prefeitura, solicitando o cumprimento da lei. Então, a gente já vive várias situações, nós, alguns vereadores aqui da Câmara, de a gente encaminhar o requerimento, vencer o prazo, o presidente encaminhar o ofício para a prefeitura e nem assim a gente consegue obter a resposta. A gente acaba tendo que acionar o Ministério Público e isso é um absurdo, porque a gente percebe que não tem uma outra forma de a gente conseguir receber a resposta no prazo e a gente fica ocupando o Ministério Público, a promotoria, com coisas pequenas, que eu considero uma coisa pequena, que eles têm coisas muito mais importantes a fazer, mas que, infelizmente, a gente acaba tendo que acionar a promotoria porque a prefeitura não responde. Então, com certeza, tem alguém do executivo aí nos assistindo e eu peço, por favor, respeite a Câmara Municipal, responda ao requerimento dos vereadores, porque no prazo estipulado pela lei, para que a gente possa realmente cumprir uma das nossas grandes funções, que é de fiscalizar o executivo. Bom, hoje, só me antecipando, a gente está apresentando nessa sessão o requerimento solicitando informações sobre a questão da falta de medicamento de alto custo. Nós temos algumas reclamações que nós recebemos de pessoas que têm mal de Parkinson, que há três meses não recebem o medicamento para fazer nenhum tratamento. Sabemos que essa doença não tem cura, mas ela ajuda a amenizar essa situação quando o paciente está medicado. E, quando se toma remédio e se interrompe o tratamento, a doença volta a evoluir rapidamente. Então, a gente está muito preocupado com essa situação. E a gente fez o requerimento solicitando qual o motivo da falta de medicamento, quando vai voltar esse fornecimento e o que está sendo feito para que isso não ocorra mais. Eu estou falando de Parkinson, mas eu sei de pessoas que também têm Alzheimer e já tiveram, já passaram por essa situação do medicamento não chegar. Então, assim, eu não consigo acreditar que isso seja, essa situação esteja acontecendo por falta de dinheiro. Porque uma prefeitura que tem condição de pagar quase 800 mil reais para fazer uma campanha, primeiro a gente faz, depois a gente mostra, impossível que eu não tenha dinheiro para comprar um medicamento para o tratamento de Alzheimer ou de mal de Parkinson. Então, por favor, antecipadamente, eu já estou pedindo aos vereadores apoio ao nosso requerimento. Muito obrigada.